Vamos cantar, vamos declarar que estamos vivendo dias de glória em nossas vidas Olha o cerco de Jericó, que está no nosso coração Obrigado aos padres, fráteis que vieram E a alegria que vocês encontram os amigos de Deus Passei anos no deserto, pra chegar a Canaã Minha terra prometida, terra de uma nova vida, livre da escravidão Aprendi que as batalhas, eu as venço no Senhor Sustentado por sua graça, revestido da coraça, dando pratos de louvor O mesmo ontem, hoje e sempre, não há outro Deus igual Vou celebrar dias de glória, uma nova trajetória Tocar o sobrenatural Muralhas caíram, dias de glória então Eu vivei, eu vivei, para proclamar Meu Deus abriu o mar, o deserto já passou Vitória enfim chegou Aprendi que as batalhas, eu as venço no Senhor Sustentado por sua graça, revestido da coraça, dando pratos de louvor O mesmo ontem, hoje e sempre, não há outro Deus igual Vou celebrar dias de glória, uma nova trajetória Tocar o sobrenatural Muralhas caíram, dias de glória então Eu vivei, eu vivei, para proclamar Meu Deus abriu o mar, o deserto já passou Vitória enfim chegou Vitória enfim chegou Muralhas caíram, dias de glória então Eu vivei, eu vivei, para proclamar Meu Deus abriu o mar, o deserto já passou Vitória enfim chegou Dias de glória, eu vivei, muralhas caíram, muralhas caíram Dias de glória, eu vivi, muralhas caíram, muralhas caíram, muralhas caíram Dias de glória, eu vivi, muralhas caíram, muralhas caíram, muralhas caíram, dias de glória então Eu vivi, eu vivi, eu vivi, para proclamar Meu Deus abriu o mar, o deserto já passou Muralhas caíram, muralhas caíram, muralhas caíram, muralhas caíram, dias de glória então Eu vivei, eu vivi, para proclamar Meu Deus abriu o mar, o deserto já passou Vitória enfim chegou Vitória enfim chegou Vitória enfim chegou Aleluia Amém